Neste vídeo vamos ver uma das possíveis formas de tirar partido da ferramenta Estatísticas Avançadas da Academia das Apostas. Vamos supor então que eu quero comparar o Chelsea de José Mourinho com o Chelsea sem José Mourinho. Será que agora com o José Mourinho o Chelsea consegue marcar mais golos? Será que com o José Mourinho o Chelsea consegue vencer mais jogos? Isto são questões que nós conseguimos responder rapidamente através de uma consulta personalizada à base de dados da Academia das Apostas. Como é que nós podemos fazer isso? Reparem, se nós passarmos com o rato por cima deste quadrado, o quadrado das estatísticas, aparece-nos uma opção aqui que é a pesquisa avançada. Se nós clicarmos nesta opção, vai-nos aparecer aqui uma tabela que nós podemos customizar de forma a pedirmos as estatísticas que queremos à base de dados da Academia das Apostas. Nós queremos comparar, resumidamente, o Chelsea. Isto é, equipa, queremos comparar o Chelsea em dois períodos de tempo e por isso eu vou escrever aqui o Chelsea em dois quadrados. Vamos dizer que queremos ver o percurso do Chelsea, por exemplo, apenas na primeira liga, apenas no campeonato. Vamos ver qual é o comportamento com o José Mourinho e sem José Mourinho. O José Mourinho assumiu o controle da equipa esta época, em 2013, 2014, portanto aqui não mexemos. Neste primeiro quadrado vamos selecionar o período sem José Mourinho. Vamos à data mais antiga que temos aqui na nossa base de dados, 2009, 2010. O Chelsea foi campeão, foi o último ano que o Chelsea foi campeão, foi precisamente nesta época e a data limite desta consulta vai ser 2012-2013, portanto a época antes do José Mourinho assumir, regressar ao Chelsea. Clicamos então no botão atualizar e a base de dados faz-nos uma série de cálculos, analisa então o percurso do Chelsea nestes dois momentos de tempo, 2009, 2010, 2012, 2013 e esta época. Então, por comparação, nós podemos constatar que, por exemplo, o Chelsea marca menos golos agora do que marcava antes. Marca apenas 1.8 golos por jogo, enquanto antes o Chelsea marcava mais de dois golos por jogo em média. No entanto, isto também nos diz que apesar deste facto, apesar do Chelsea marcar menos golos, o Chelsea ganha mais. Reparem, nesta altura, desde que José Mourinho assumiu o controle da equipa, o Chelsea vence em 65% dos jogos, enquanto antes o Chelsea vencia apenas em 58% dos jogos. E também perde menos. Reparem que antes o Chelsea perdia em 21% dos jogos, ou seja, 1 em cada 5 jogos para o campeonato o Chelsea perdia, enquanto agora essa média aproxima-se mais de 1 em cada 10, 12% dos jogos que o Chelsea perde para o campeonato com o José Mourinho. Enfim, poderão explorar esta ferramenta da Academia das Apostas. Eu prometo fazer mais vídeos semelhantes a estes para vos demonstrar possíveis formas de tirarem partido desta ferramenta fantástica que nós, apostadores, temos à nossa disposição aqui na Academia das Apostas.